Senhora Presidente, Senhores Deputados, naturalmente que a apresentação de um voto desta natureza, que invoca uma figura muito polémica e que tem um currículo marcadamente de participação em situações que todos reconhecemos que na história recente das democracias, quer portuguesa, quer espanhola, permitiu também, e permite também agora, olharmos de outro modo com a grandeza dos democratas, com a grandeza da liberdade, para o crescimento que a própria democracia permite a estas personalidades e à sua própria subjugação ao processo e ao método da assunção do voto democrático, correspondendo por isso também a um combate, em certo sentido, na defesa e dos valores da própria subjugação ao direito de participação e ao direito também de corresponder ao resultado eleitoral que corresponde exatamente à afirmação da vontade das populações. E é neste sentido, na homenagem à democracia, à sua capacidade de acolhimento e de inclusão, daqueles que migram dentro de próprias posições ideológicas muito distantes das nossas, mas é em homenagem à democracia, Senhora Presidente, que o Partido Socialista, naturalmente, reconhecendo toda a polémica em volta deste currículo, mas reconhecendo também o esforço que quer Espanha, quer Portugal fizeram na consolidação dos seus processos democráticos, que naturalmente o Partido Socialista não deixará de votar este voto de pesar. Muito obrigado.